Oi gente, J.V. Lana e está começando mais um vídeo no meu canal. Oi gente, J.V. Lana e está começando mais um vídeo no canal. Antes do vídeo começar, você deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreva. Até cansei. Mas, deixa seu like, enche o dedinho de like aí embaixo, porque isso aí me ajuda bastante, viu? Comenta aqui embaixo o que vocês acham do vídeo e vamos lá. No vídeo de hoje eu vou responder umas perguntas que vocês deixaram lá. Que palhaçada é essa? Mas vamos voltar. Responder umas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram pra mim, que eu perguntei, né? Deixei lá o... Negócio. Aí vamos lá. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então, as perguntas que vocês me mandaram foi o seguinte. Qual é seu nome completo? Meu nome completo é João Victor Lana Fernandes. Tem um C no meio do Victor aí, que eu não sei o que ele está arrumando aí, né? Mas é isso mesmo. Não sei de onde que eu tirei J.V. também não, tá? Não me pergunta também. Idade. Eu tenho 18 anos. Sou um pouco velho, né? E faço 19 agora no final do ano. A minha... Aí perguntou. Qual é a cor preferida? Não preciso nem dizer, né? Gente, eu amo azul. Se quiser me dar alguma coisa, me dá azul, que eu sou apaixonado. Uma música do momento que você está gostando muito. Eu gosto da música Pique de Novela, que lançou semana passada, retrasada, não sei. Da Tati Zaki e MC Don Juan, que é aquela que canta assim, ó. Não sei cantar não, mas eu vou cantar assim mesmo, hein? Tá vendo? Assista lá o clipe e escuta a música que é da hora, viu? Um youtuber que você mais assiste e mais gosta. Então, gosto muito da Camila Loures, o Whindersson Nunes, mas quem? Lucas Rangel e por aí vai. Mas eu gosto mais da Camila mesmo. Tá? Manda pra ela esse vídeo. Meta pro canal. Então, eu acabei de bater 1k, graças a vocês, por ter me ajudado muito a divulgar, pedir as pessoas. Mas a minha meta agora também é bater 10 mil seguidores. 10k. E eu conto com a ajuda de vocês, hein? Me ajuda nessa. A próxima pergunta, me perguntaram... O que você prefere? Doce ou salgado? Gente. Gosto dos dois, tá? Essa é até difícil responder, porque eu gosto dos dois. Mas, assim, o que ganha um pouquinho mais é o doce. Gosto muito de doce. Nossa senhora, sou igual a formiga. A próxima pergunta... Um lugar dos sonhos. Um lugar que você, no caso eu, né? Queira conhecer bastante. Então, eu sou apaixonado. Pra conhecer, é Dubai. Nossa, que lugar maravilhoso. Deixa uma foto aqui pra produção. Pesquisa pra vocês verem. Nossa, aqui. Dubai. Sem lógica naquele lugar. Tô sem lógica naquele lugar. Quantas tatuagens você tem? Gente, por enquanto eu tenho só uma, que é essa aqui. Que significa família. Pretendo fazer mais. Mais mesmo. Pretendo fazer mais. Uma série que você gosta. Então. Tá aí. Eu não gosto de assistir série e nem assistir filme. Não gosto mesmo. Desculpa as pessoas que gostam, mas eu não gosto. Funk ou sertanejo? Claro, né, minha filha? Que nós é do funk, doido. Nós é funkeiro. Gente, eu gosto do sertanejo também, mas eu sou apaixonado mesmo com o funk. É, a próxima pergunta. Você já pintou o cabelo? Gente. Já pintei esse cabelo muitas vezes. Né? Já pintei, deixei branco. Quem me segue no Instagram já viu as fotinhas lá, ó. Me segue no Instagram, gente. Lá eu faço tudo. Mostro minha vida, mostro periquito, mostro papagaio. Mostro tudo. Tudo que tiver que mostrar, eu mostro lá, tá? Já pintei o cabelo de azul. Né? Um monte de vezes. O azul já pintei um monte de vezes. Já pintei ele de branco também. Vai lá no Instagram. Vou deixar as fotos aqui, ó. Pra vocês verem. Tá jóia? Então, a próxima... É... Você pensa em fazer alguma faculdade? Então, né? Pensar a gente até pensa. Mas o problema é conseguir, né? Mas... Não desiste dos seus sonhos. Corram atrás deles. Não espere que chegue de mão abalando pra vocês, tá? Sigam atrás dos seus sonhos. Correm atrás dos seus sonhos, no caso, né? Mas eu tenho vontade de fazer faculdade, sim. É... De psicologia. Eu sei que é uma área difícil, né? Mas... Já que é pra escolher... Psicologia. Você tem irmã ou irmão? Eu tenho uma irmã. Ela é mais velha que eu. Há cinco anos. Isso mesmo. Há cinco anos. Vou deixar o Instagram delas aqui embaixo. Pra você seguir ela lá. E no vídeo passado, que eu tava lendo os comentários lá. Que eu vejo todos os comentários, hein? Então, comenta aí também. Alguém pedindo fazer uma playlist de funk com a Ellen. E ela gostou. Então, em breve, ela está aqui no canal. Sua cidade e seu estado. Então, eu sou de Viçosa, Minas Gerais. Você prefere cachorro ou gato? Eu sou apaixonado com cachorro. Gato, não sei nem chegar pra mim. Não gosto de gato, não. Né? Então, vamos lá. Você tem vício em alguma coisa? Sim. Amo chocolate. Chocolate é a minha paixão. Sou viciado mesmo. Chocolate, eu sou viciado. Nossa senhora. Você sabe cozinhar? Ah. Sai umas gororobas ali, tá? Mas ninguém reclama, não. Os outros falam que é bom. Mas não tenho certeza também, não. Mas sei cozinhar assim. O básico, mas eu sei. Você gosta de ler? Mensagem do WhatsApp e Instagram. Manda ler livro que eu não leio, não. Se você é assim, deixa aqui nos comentários também. Aí, no mundo do meio das perguntas, alguém me pediu. Passa seu número de telefone. Gente, é pergunta, né? Mas anota o meu número de telefone aí. É 4002-8922, viu? E se não der, você diz que é 70, 70, 70. Se não der, 70 de novo. Bem louco. Empolgante. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Já ia falar no Instagram. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe. Comente com seus amigos. E me segue lá no Instagram. Em que sempre eu posto... Ah, é... Pra fazerem perguntas lá. Pra me responder aqui no vídeo, hein? Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.